Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Olha, o assunto de hoje é um assunto interessantíssimo, hein? Muita gente fala sobre esse assunto, muitos até enchem a boca para falar, né? Que não é puxa-saco. Então, eu vou te contar aqui a minha opinião sobre esse assunto. E olha, a minha opinião baseada na prática, né? Afinal de contas, eu lido todos os dias com pessoas que querem chegar ao seu próximo nível. Executivos, profissionais de vários níveis, de vários segmentos. Portanto, esse é um assunto central para você que quer, a partir de agora, crescer de verdade na empresa. Por que isso? Porque, olha só, eu recebi uma pergunta no meu Instagram que reflete o que muita gente me pergunta. Que é o seguinte, Murilo, qual o segredo para crescer na empresa sem babar os encarregados? Sem babar os encarregados, você sabe o que o cara quer dizer com isso, né? Olha, vamos lá, né? Vamos entender esse assunto aqui um pouco mais a fundo. Quando alguém pergunta isso, Murilo, como é que eu cresço na empresa sem babar os encarregados? No fundo, ela está pressupondo uma muleta. No fundo, ela está pressupondo uma desculpa. Que desculpa é essa? Que muleta é essa? Olha, é o seguinte, para crescer na empresa, eu tenho que ser puxa-saco. Então, olha, eu não sou um puxa-saco, olha como eu sou ético, olha como eu sou superior, olha como eu sou honesto, eu não vou me desvirtuar só para crescer na empresa, né? Então, no fundo, o que essa pessoa quer dizer? Porque as pessoas que crescem na empresa é porque elas fazem alguma coisa errada e ela não cresce porque ela faz as coisas certas. Você consegue perceber o perigo que é isso? Uma mentalidade vitimista por trás de uma pergunta dessa? Olha, você jamais vai ser um líder, um profissional que gera resultado na vida se você começa a pressupor que quem está se dando bem na empresa, quem está chamando a atenção da empresa é um puxa-saco. Isso, na verdade, é uma incompetência sua, é uma incompetência. Porque quando você gera resultados consistentemente e quando você mantém um bom relacionamento com o seu líder, isso não tem nada a ver com puxa-saco, o que é puxa-saco? É bajular, é falar mentiras para tentar agradar a outra pessoa. É agir para tentar agradar e não agir para fazer o certo. Isso que é puxa-saco. Então, se você pergunta uma coisa dessa, se você chegou até esse vídeo aqui procurando isso aqui, o assunto puxa-saco, olha, há uma grande chance de você estar usando a desculpa de não estar crescendo na carreira porque você não é um puxa-saco. Enquanto você não se livrar dessa desculpa, você não vai crescer. Então, olha, as pessoas que não crescem na carreira, não é porque elas são boas demais para puxar saco. É porque elas estão usando essa justificativa para não fazer o que tem que ser feito, para entregar resultado, melhorar o seu marketing pessoal e assim por diante. Então, você vai ficar se perguntando como crescer sem ser puxa-saco ou você vai se livrar disso e vai se perguntar o que eu devo começar a fazer a partir de agora para crescer dentro da empresa? Essa é a questão, esse é o conceito-chave. Portanto, livre-se dessa desculpa de negócio de puxa-saco e comece a colocar o foco no seu próprio crescimento, no desenvolvimento das suas competências. Faz sentido para você esse vídeo? Se fez sentido, deixe aqui o seu comentário, me conta aí o que você achou. Deixe também a sua pergunta, quem sabe eu escolho a sua pergunta aí e gravo um vídeo respondendo para você de acordo com a minha opinião. Um grande abraço e nós nos vemos no próximo vídeo.